O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, para mostrar a finalização desse processo, pelo menos dessa etapa desse processo, eu vou mostrar para vocês o wrong way, ou seja, um jeito errado de fazer, mas que resolveria o nosso problema. No meu caso, eu pretendo estudar um pouco mais, como eu já expliquei, existe a possibilidade de fazer o Cloud Simulation no Blender, a nossa ideia é que o projeto seja de Blender, ok? Então, eu quero obter algumas informações, algumas coisas que sejam relevantes no próprio Blender, ok? O que eu faria se eu precisasse resolver, vamos dizer, preciso resolver para hoje, eu preciso encerrar nesse vídeo, este projeto aqui, não quero ir adiante, não quero... Bom, tem jeito para tudo. Inclusive, o fato de você fazer imagens paradas, ok? Significa que você pode maquiar muito bem os seus defeitos. Veja, o que eu faria na atual conjuntura? Eu poderia dar um Merge by Distance aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar, eu vou vir aqui, vou clicar aqui, com o Shift, eu vou clicar nestes. Estes, vou clicar aqui, porque eu sei que são quatro, e vou clicar aqui, aqui e aqui, ok? E vou dar um Ctrl L de link, ok? O que significa isso? Significa que eu separei algumas áreas. E estas áreas, eu posso vir aqui, tanto posso criar um Vertex Group, Assign, ok? Quanto eu posso chegar aqui, e dar um mais, aqui, um mais, e vou pegar, vamos colocar este Degra aqui, por exemplo. Eu não sei, estou chutando, pode ser que saia tudo errado. Neste Fabric aqui, para ele se assemelhar um pouco mais a esta, vamos procurar uma cor mais parecida, ok? Mais caliente aqui, mas ele provavelmente vai ter alguns problemas de shading mesmo. Está com o Speckler, vou aumentar o Roughness, manter o Speckler alto, ok? Ela está realmente muito bonita. Nossa, estou impressionado com o resultado em si. Bom, mudei estes dois materiais aqui, fiz de qualquer jeito. O material vai precisar ter algum tipo de plush, algum tipo de acabamento, mas por enquanto é isso. É só para a gente fazer o Wrong Way. Eu vou dar a Mesh Merge by Distant, Clean Up Merge by Distant. Por que que eu fiz primeiro isso? Porque, vejam, isso aqui é um Garment, ele não é uma linha de Edlamps, Polygons, etc, etc. Então, se eu fosse tentar fazer agora, fazer a separação das áreas, eu ia ter muito problema. Então, é melhor você começar antes, ok? Do jeito que está, eu acredito que, não sei se, vamos ver aqui, Object Edit Mode. Acho que eu fiz besteira, né? Vou, não sei se, Assign, deixa eu ver. Deselect, Select, A, 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 O, Caspita. Assign, não, fiz besteira. Select, Select, aqui, Select. Não sei por que o meu Select gerou esses problemas aqui que vocês estão vendo. Não sei dizer por que, mas, eu não tinha eles antigamente, agora eu tenho. Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer essa besteira. Acho que eu fiz muita bobagem. E, vamos parar por aqui, e aqui eu vou fazer o que eu não fiz. É, Deus, Ctrl Z é sempre bom, né? Mas, vou clicar no Degra e vou dar um Assign. Era isso que eu queria fazer. Muito bem, aqui eu me ferrei, vou passar para vermelho aqui. Aqui mesmo eu posso vir no meu Metallic Specular Roughness. Eu aumentei o Roughness, acho que foi isso que eu fiz. Ok? Então, esse objeto deve ficar do jeito que eu queria. A, vou dar um A para todo mundo. É, no Object Mode. Não. Mesh, Cleanup, Merge by Distance. Ok? Muito bem. Isso aqui deve significar que está todo mundo... Volto a explicar por que eu fiz dessa maneira. Porque é muito difícil agora, como vocês viram, é muito difícil eu trocar o mapa agora. Ok? Então, vou dar aqui, Object Mode, Pose, cliquei no... Vou dar um A. Contro-P, with Automatic Waits. Pronto. Vamos ver, tirando de Pose Mode, vejam. Dá certo. Dessa vez, quando vocês andarem, quando você andar, o objeto vai se manter. Ok? Não vai perder completamente a forma, a conformação. É lógico que eu posso vir aqui e fazer ajustes. Ajustes que eu não fiz ainda. Ok? Basicamente, como vocês podem ver, o objeto se mantém. Vamos parar em uma posição mais ou menos. Eu sei que vai furar aqui, mas não importa. O que eu preciso fazer? Bom, eu estou com altíssima resolução aqui. Vou passar para 128 e vou passar aqui, que é 2480. Vou passar por 800 e por 800, que é um bom nível. Para você... Vou dar um CTRL ALT zero, para eu colocar a minha câmera nessa posição aqui. E dar um Render Image, para a gente ver qual o resultado. Veja, eu estou prevendo que não vai ser um desastre completo. Como falei, não vai ser. Ok? Ela está com uma boa blusa, parece uma blusa de time de futebol, né? Mas, enfim. Veja, não está ruim para quem quer se aproximar deste visual aqui. Ok? Não está de todo mal. Está com os defeitos. Este material é muito inadequado. Eu pus qualquer um. Ok? Deveria ter posto um material que não é brilhante também. Ok? Mas, não importa. O resultado, como vocês estão vendo, já é um resultado bastante incrível. Ok? O que eu precisaria fazer aqui é vir aqui. É o Object Mode. Clicar nesse objeto aqui. WaitPent. Não. Wait, não. Desta vez. É, WaitPent. Não. Sculpt Mode. Sculpt Mode. Vou dar um Inflat aqui. Ok? Esse Inflat já me ajudaria a não ter esses cortes aqui. Embora, como eu expliquei, vou voltar a dizer. Isso aqui é um jeito wrong way. É um jeito meio porquinho de fazer. Espera aí. Vamos parar isso aqui. Já que a gente fez a porcaria até aqui. É. O Object Mode. Onde é que vocês estão aqui? Esse Degra aqui. Eu vou... Eu vou clicar aqui. Degra. Não. Não era você. Aqui. No Degra. Tanto faz. Eu acabei copiando. Degra 3. Vamos ir lá no Shading. Esse Degra 3 aqui. Ele também está com um Raffiness absurdo. Eu vou dar um... Não. Um Raffiness. Um Specular. Vou dar as duas coisas aqui. Layout. Render. Render Image. Vocês vão ver aqui. Vai dar uma melhoradinha. Bom. O material é qualquer material. Ok? Eu estou apenas avaliando o resultado de uma das possibilidades de você ajustar este material aqui. Ok? Muito bem. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.